E cara, sejam bem-vindos no canal, aqui é o Saulo. Agora, a partir de agora, vai ser complicado de compartilhar lucro direto. Mas o que eu já posso adiantar pra vocês é que o jogo do Ralf, sobre o qual eu vou falar nesse vídeo, ele foi melhor do que os meus últimos dois jogos juntos no primeiro mês. No primeiro mês do Ioli e do Vulkan, que eu fiz sozinho, o Ralf foi superior a eles. Mas, juntando os dois, o Ralf foi superior. Eu não posso entrar em detalhes de lucro, porque esse jogo do Ralf eu fiz em parceria com o artista pixel art nível ninja top das galáxias. Então, eu não vou poder dar números exatos pra vocês por causa do contrato, entre outras coisas. E eu vim comentando sempre aqui, cara, que quando eu puder compartilhar número com vocês, eu vou compartilhar. Só que dessa vez, eu não posso. Mas eu também, pra não deixar vocês na mão, eu posso falar como o jogo foi, né? Posso falar sobre o processo de ter desenvolvido esse jogo, sobre as minhas expectativas e... E não receita, mas assim, algo mais ou menos por alto de quanto eu recebi, né? Então, seria nessa pegada o vídeo, é o máximo que eu posso fazer pra continuar mantendo aqui, compartilhando a jornada, cara. De alguma maneira ou de outra, eu vou dar um jeito sempre de compartilhar a jornada aqui no canal com vocês, beleza? Então, pra você que tá vendo aí pela primeira vez, cara, e não é inscrito, dá essa moral aí, me inscreve aí, deixa o like no vídeo e vambora. Então, cara, primeiramente, falando sobre a jornada emocional de fazer esse jogo que foi, foi e sempre será um dos meus jogos mais importantes. Porque eu sempre quis fazer um jogo com alguns dos meus cachorros. Eu sou uma pessoa que ama, ama os doguinhos demais. Mas, pra mim, eles são disparada a melhor companhia que o ser humano pode ter na vida, pra sempre. Triste que é breve, mas que o breve seja infinito, né, velho? Porque é. Então, pensando nessa parte filosófica e emocional de fazer um jogo com o meu cachorro, eu não consegui pegar na caneta e desenhar, cara. Não conseguia, cara. Eu sei dos meus limites na arte, mas eu sei das minhas competências e não tenho certeza que eu faria um jogo do Ralf bonito. Mas eu não consegui pegar, cara. Eu tive que chamar um colega meu pra poder assumir essa responsabilidade de fazer arte num jogo do cachorro, do meu cachorro. Porque é muito emocional, cara. Eu sou muito ligado a ele, ainda mais o Ralf, que ele entrou num momento da minha vida muito louco, cara. Ele tem cinco aninhos e ele entrou num momento da minha vida que estavam as coisas meio viradas de cabeça pra baixo, estavam as coisas meio loucas. E ele passou por várias fases comigo ali, sei lá, me dando aquele suporte emocional que um doguinho faz com a gente, cara. É como se fosse da família mesmo, como se fosse, pra mim, como se fosse realmente um filho. Então, tirando essa parte emocional que foi algo que eu não vou nem saber te explicar mais do que já tentei falar agora. Mas será, foi e sempre será o jogo mais importante que eu fiz na minha vida. Agora, tirando essa parte emocional de realização, a parte profissional, a parte business de fazer esse jogo e ver os resultados depois. Foi tão... Cara, foi isso. Incrível, incrível. Como eu falei aqui no início do vídeo, ele me deu mais renda do que meus últimos dois jogos solos que eu fiz, que foi o Yolo e o Vulcan, juntos no primeiro mês. E aconteceu algo com ele que não aconteceu jamais comigo nos meus outros jogos, que é o de ele passar o período de visibilidade de lançamento, e em vez dele cair muito e não vender, ele continuou mantendo uma média mínima de venda diária. O que é algo, cara, incrível, que eu só ouvi falar. Eu só tinha ouvido falar de outros desenvolvedores tendo isso, só que eu nunca consegui com meus jogos. E com o Ralf foi o primeiro a... A desvendar, né, a explorar esses caminhos de jogos que rendem melhor, que tem uma saúde, uma... Digamos, uma caminhada, uma jornada maior pra prosseguir nesse mundo de 60 lançamentos de jogos por dia na Steam. O Ralf tá conseguindo ali fazer o trabalho dele ali, pagar a ração dele. Então tá muito legal, muito gratificante, cara. É só coisa boa, cara. Esse jogo foi só coisa boa na minha vida. E eu tenho muito a agradecer o artista, o Felipe, que fez o trabalho comigo. Eu já conhecia ele, a gente já... A gente era de um grupo de artistas. Tudo conhecido mesmo, não é nada grupo grande, não. E eu sempre fui postando a arte dele no grupo. E eu sempre fui observando, fui comentando, fui curtindo, né. E sempre achei muito maneiro o estilo de pixel art dele. E daí surgiu essa ideia na minha cabeça de eu querer realizar esse sonho que eu tinha desde quando eu comecei, cara, a pensar em fazer o jogo. Eu sempre quis fazer um jogo no meu cachorro. Então eu falei, cara, dessa vez vai. Dessa vez vai e eu vou fazer isso acontecer. E fluiu, cara. Demorou... Demorou não, né. Foi rápido. Até levou acho que dois, três meses de produção pra gente poder fazer o jogo todo. E no processo foi muito interessante porque eu nunca tinha trabalhado com artista, né. Geralmente eu desenho ou faço a modelagem 3D dos meus jogos. E eu nunca tinha trabalhado diretamente em parceria com o artista. E tentar explicar pra ele como é que era o processo de fazer esse jogo que eu nunca tinha feito. Foi uma loucura. Então o único agarro que teve aí, o único gargalo, né. Que teve na parceria foi da gente tentar entender como seria melhor produzir um jogo de Raiden Robbysheck. Que foi o jogo do Ralf. Como exportar as imagens, como seria onde ficaria escondido os itens. E teve toda essa experiência de fazer algo novo. E ao mesmo tempo de fazer parceria com uma pessoa que eu costumava ser aquela pessoa ali. Costumava ser a arte do jogo, né. Então foi muito legal porque eu também pude ver a arte com outros olhos, sabe. Eu pude pegar aquilo ali e analisar de uma maneira até mais fria. Até mais sobre detalhes, mínimos detalhes. Que antes nos meus parece que eu não conseguia enxergar. E quando é no terceiro parece que a gente consegue enxergar melhor, né. Quando não é a gente que faz. Então foi muito interessante fazer esse projeto nesse nível de profissionalismo, entrega e desafio. E como eu comento aqui sempre no canal, cara. Eu gosto muito de sair da minha zona de conforto e tentar fazer algo novo. Muitos estúdios tendem a não fazer isso porque é muito arriscado. E se eu separar pra entender pra um lado de carreira como desenvolvedor de jogos simples. Que já é uma coisa muito difícil. É bem, cara, é bem sustentável esse argumento. Porque você começa a entender que quando você experimenta vários gêneros. Você acaba não tendo uma marca principal, sabe. Então, nesse jogo do Ralph, eu decidi... A partir desse jogo do Ralph, né. Eu decidi criar um estúdio só para jogos cozy. Jogos fofinhos, jogos alegres, jogos felizes. Jogos com uma paleta de cor totalmente viva, totalmente vibrante. Com uma atmosfera que você entra ali, cara. E você já se sente melhor, sabe. E eu criei um cozy village. Que vai ser o estúdios onde eu vou publicar só esse tipo de jogo. E não vou mais fazer aquela mistura de jogos que eu tava fazendo, né. Jogos de puzzle dark, jogos de plataforma mais colorido. Jogos de meio tower defense. No meu estúdio antigo, né. Então, eu fiz esse estúdio novo só para ter foco desses jogos. E tentar, aos poucos, caminhar por um... Por uma linha de jogos, sabe. Em vez de fazer tudo num estúdio só. Eu vou caminhar por uma linha de jogos. Não que eu não vá fazer mais jogos dark. Com uma paleta de cor mais roxa que eu gosto, né. Com aquela fantasia alta, assim. Vou, com certeza, vou continuar fazendo. Mas eu vou também seguir essa linha de jogos mais simples. Jogos mais emocionais. Mais cozy mesmo. No estúdio cozy village. Que foi o estúdio que eu criei para exatamente isso. Então, aqui fica uma... Uma reflexão sobre esse assunto, né. De você querer fazer vários jogos. Mas saber que é muito arriscado você... Ao mesmo tempo que eles vão levar os estilos de jogos diferentes. O lado positivo disso, cara. Para quem está na área e quer experimentar, começar. É a experiência que você vai ganhar. Não só como desenvolvedor. Parte técnica. Mas como visão de mercado, cara. A experiência que você vai ganhar. Criando vários jogos diferentes. E entendendo... Cara, como um público se comporta. Entendendo a Steam como... Como ela reage a qual tipo de jogo. Isso é fantástico, cara. Isso é uma experiência que... Eu... Se eu soubesse no início que... Serial queria me prejudicar em termos de linha de produto. É... Eu mesmo assim optaria por começar. Por ter essa vasta liberdade. De você poder fazer várias coisas. E poder experimentar e poder testar. Sendo que isso pode sim. De uma maneira atrasar. O seu... O seu full time, né. Como jogos. Mas ao mesmo tempo vai te adicionar muitas coisas, cara. Porque... Às vezes nada é tão linear assim, sabe. Às vezes a gente não segue no rumo linear da vida. De você tem que fazer isso aqui. Vai, faz e acabou. Às vezes pra chegar num... Realmente num caminho, entre aspas, aí. Linear. Perfeito, ideal pra você. Você tem que às vezes cruzar várias... Passar por várias... Situações. Vários caminhos diferentes. Então... Eu sinto que eu tava nessa jornada aí. De passar por vários caminhos diferentes. Até encontrar... Uma linha. Que eu encontrei nesse Cosy Village. Entendeu? E pra mim tá sendo bem legal. Por isso que eu tô relatando aqui pra vocês. Falando sobre... Essa decisão que eu tomei, né. De criar esse estúdio. De separar do meu. E... Da morte... Do outro estúdio. Pesado falar morte. Mas foi da morte, cara. Do Enjoy the Tale. Pra quem acompanha ou quem já viu. Antigamente lançava meus jogos com o Enjoy the Tale. Então esse morreu. Porque eu vi que não tava... A ideia era fazer uma coisa. E a execução foi outra. Então acabou ficando a mensagem confusa. No Cosy Village não. Ele já tem uma mensagem no nome do estúdio, sabe? Cosy Village. Ou seja, é uma vila aconchegante. É o lugar onde você entra. Pra você se sentir relaxado. Se sentir bem. Então o nome e a proposta. Do estúdio. Tem que tá muito alinhado. E eu senti que isso não tava acontecendo no Enjoy the Tale. Então eu resolvi quebrar aquilo ali. Deixar ele na gaveta. Quem sabe um dia voltar lá. Fazer jogos com história, né? Mais focados em história. Mas tá lá. Por enquanto. Digamos que... Ele não morreu. Mas ele tá engavetado. Ele tá na reserva. E... Sobre o outro estúdio que eu criei. Que eu criei dois estúdios. Um Cosy. O outro ainda tá. É nessa fase de... Tentando se descobrir. Mas aí vai ter um vídeo pra falar melhor sobre isso. Também tem muitos aprendizados nesse outro estúdio. Mas cara. Acho que foi isso. Acho que... Deu pra passar bastante do que... Foi essa experiência aí. De lançar um jogo com o meu doguinho. De entender e ter esse retorno positivo, né? Tanto emocional quanto financeiro. Conseguir juntar as duas coisas. Não é... Gente, não é o retorno mágico, sabe? Cara, que muda a vida. Aquele retorno que você... Pô, agora... Com o dinheirão. Não, não é isso. Mas é... Cara... É literalmente duas vezes melhor do que eu já tive. E tá sendo diariamente. Isso que é o mais importante na construção de... Dessa nossa... Esse nosso objetivo que é só trabalhar com o jogo, sabe? Então... Foi um nível de qualidade que eu tive que subir a minha barra. Porque eu não tava fazendo a arte. Eu só tava fazendo programação. Então eu tive que subir a minha barra. Tive que botar muito Game Film no jogo. Tive que dar um cuidado ultra especial no som também. Fazer cada somzinho. Botar cada efeito lá. Então... Foi uma experiência também... Enriquecedora nos meus termos técnicos, né? Cara... É isso. Espero que você tenha curtido esse relato e reflexão. É... E não se esquece de se inscrever no canal, cara. Até a próxima aí. Valeu!